E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, hoje eu tô muito de boa porque eu vou ter uma oportunidade que eu nunca tive na vida. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que a cada um milhão de inscritos, eu acabo trocando de moto e colocando uma moto nova aqui no canal. Com exceção a essa daqui, né? Que é a minha XJ6. Essa daqui é a minha moto preferida. Só que igual eu falei, a cada um milhão de inscritos, a gente acaba colocando uma moto nova aqui no canal. E eu tô em dúvida entre várias motos, tá ligado? Várias motos mesmo. E eu acabei de receber uma ligação aqui falando que eu podia testar uma moto que eu nunca andei, que é uma Hayabusa, mano. Uma Hayabusa de 1.300 cilindradas. Pensa, vocês acham que essa moto corre? Mano, essa moto, ela corre muito. Tipo, muito mesmo. E mano, eu tô indo lá testar essa moto porque pode ser a possível nova moto aqui do canal. Então, de repente, mano, se eu gostar muito dela, pode ser até a moto que eu vou comprar. Estamos na reta final pra 12 milhões de inscritos. Ainda falta, mano, uma parte boa aí. Então, eu quero pedir a ajuda de vocês aí compartilhando o canal pra geral que vocês conhecem. Pra gente atingir 12 milhões de inscritos o mais rápido possível e lançar essa moto nova aqui. Bom, vamos sair daqui de casa, mano, que eu tô ansiosaço pra testar a Hayabusa. Será que eu vou gostar, mano? Vamos lá, vamos lá, porque eu tô muito ansioso, sério. Aê, a braba. Top. Célula cá. Foguetão, hein, filho. E agora, mano, vou andar nessa moto. Eu nunca andei numa Hayabusa na vida. Eu não sei nem, mano, se é o mesmo jeito que uma moto normal, tá ligado? Então, há bastante cuidado, porque ela é bem grande, o tamanzão dela, mano, tá ligado? Ela é bem grande, mano, bem grande mesmo. E, mano, olha o foguetão, velho. Vamos subir aqui em cima, só pra vocês terem uma ideia. Vamos dar uma ligadinha aqui. Nossa senhora, olha o jeito que acontece na hora que eu ligo o painel. Você é doido, cachorro? Até o painel do negócio é rápido, mano. Vamos dar uma ligadinha? Vamos dar um suave. Nossa, aqui tá redondo, hein? Ó. Perola, nem se forçou pra ligar. Fazer o seguinte, rapaziada. Vamos deixar a moto dar uma esquentadinha aqui. Vou dar um teste dela, mano. O pessoal da Race Point, mano, eu queria agradecer eles demais mesmo pela oportunidade de deixar experimentar essa moto. Uma moto que eu nunca andei na vida, nem na garupa, tá ligado? E eu sei que essa moto corre demais. Então, eu queria agradecer muito aí a confiança, tá ligado? Ó. Deixar ela dar uma esquentadinha aqui. Vou dar uma volta com ela. Não vai dar pra fazer o que a moto foi feita pra fazer, que é pegar a velocidade final, tá ligado? Porque eu vou dar uma volta bem tranquila, rapaziada. Tranquilo. Mas tenho certeza aí que vai dar pra sentir o pancadão da moto. E ver o tanto que ela é forte, tá ligado? Pesado, hein? Tá quentinho aqui, rapaziada. Dá uma volta. Vamos lá. Tô precisando de volta com isso aqui. Muito forte, mano. Apega. Aí, rapaziada. Vamos lá? Bora. Vamos lá. Tem que tomar cuidado aqui com o negócio, né, mano? Igual eu falei, mano. Ainda não conhece bem essa moto aqui. A pegada que é ela, mas, mano. Moto confortável, hein, tio? Confortável zona. O banco é enorme. Só temos um porém aqui, rapaziada. Ela é bem inclinada, hein, mano? Bem inclinada. Parece que eu tô, tipo, deitadão aqui nela aqui, mano. Mas, ui, o jeito que eu puxei tá pega. Mano. Caramba, velho. Mano, anda muito, velho. Tá pego, mano. Uma puxadinha, tio. Uma aceleradinha a mais o negócio já vem no peito, moleque doido. Uma aceleradinha o negócio vem no peito. Vamos dar aquela causadinha. Dá uma aceleradinha de raia-busa. Olha isso, mano. Olha. Tá pego. Mano, ela é muito forte. Ela é muito forte, tio. Uma moto dessa aqui da estrada, mano. Você tá doido, mano. Deve decolar mesmo, tio. Pega 400 no bagulho, mano. Olha. Tá ligado? Ela parece mais pesada, tipo, de torque do que a S1000. Mas eu acho que é porque ela é muito mais pesada do que a S1000 em encarenagem das coisas, tá ligado? Ela é muito mais pesada na encarenagem e tal. Mas acho que tem mais força, mano. Ela é muito rápida, mano. Ó. Detalhe, macia, mano. Macia. Curti, mano. A minha BM, mano, que eu tinha. Que era desse formato sim bike, né, mano. Era muito mais seca, mano. Muito mais seca, muito mais desconfortável pra andar. Aqui tá mais gostosinho, mano. É mais de boinha, parece. Tá ligado? Ela é mais macia, mano. Raya-busa, moleque. Raya-busa o bagulho é doido, né? Uma raya-busa. Quem que não curte uma raya-busa, mano? Quem que nunca viu um vídeo de raya-busa dando top speed na internet, quer tirar a primeira pedra, mano. Porque eu já vi vários, mano. E essa moto aqui, eu sei que ela pega quase 400 km por hora. E tem umas que é mexida, mano. Com turbo e os negocieiros, tudo. Que dá mais de 400, tá ligado? E eu já vi. Se você quiser ver, é só pesquisar aí que você vai encontrar, mano. Pesquisa aí. Raya-busa top speed. Ou Raya-busa turbo top speed. Você vai sentir o drama, mano. Do jeito que essa moto aqui é monstra. Toma cuidado que ela é muito forte. Então, se acelerar numa faixinha daquela ali, pro gozo cair, mano. Ó. Olha isso, doido. Você é louco, mano. A moto tá em primeira, filho. Engatou a segunda aqui. É, doido, hein. Mano, que moto zica. Que moto top, mano. Que moto top, rapaziada. Tá aí uma moto da hora também, né, mano. Uma moto diferente, hein, mano. Só uma moto diferente, mano. É a moto boa pra pegar a estrada e, mano, acelerar, né. Moto boa aí pra acelerar na estrada com força, mano. Muito confortável ela, mano, ó. E fácil de andar. Eu achei que ia ser mais difícil, tá ligado? Por nunca ter andado nessa moto que antes, né. Eu achei que ela ia ser bem mais... Só que ela é pesadona, né, mano. Pesadona também. Falar que não é pesadona, é... Isso aqui. Isso aqui, ó a pegada do troço. Ó a pegada, mano. Ó. Vou levantar aqui pra vocês verem como que eu fico inclinado, ó. Olha a distância, mano, ó. Tem que fazer isso, tio. Esse movimento, mano. Movimento meio longo aí, né. O negócio meio longo aí, mas... No final, isso aqui faz um bem, né, mano. Pra aerodinâmica aí da moto. Ó. Pessoal, isso aqui solcando. Tá, pensa. Solcando. Perrante. Isso é uma loucura, mano. E dá pra deixar aqui. Só que detalhe, né. Ela tem dois escapes, né. É um de cada lado, um aqui e outro aqui. Então teria que deixar duplamente só o cano. Agora a pergunta que não quer calar. Passa no corredor? Passa nesse corredorzinho aqui, vamos ver. Vamos ver se passa. Aqui já não passa. Ou passa? Aqui, passa, passa, mano. Mas... Apertado já, hein. E ó que corredor aqui tá largo, mano. De XJ passaria, tá ligado? Ai, que minha perna escape, mano. Que desgrama. Ô, louco, tio. Caramba, mano. Ai. Não dói, mano? Vem se liguei o escape ali, mano. Escapão ali, velho. Dois escapes. Dá pra queimar as duas pernas aqui. Ó. Nossa. Cuisininha tá ok. 1.200... 1.300 tá ok. 1.300 cilindrada, mano. Você acha que anda? Hã? Fala aí. Que anda não? 1.300 cilindrada, mano. 1.300 cilindrada não anda. Voa. Ó. Do jeito que ela é ligeira, mano. Como que essa moto é ligeira, tio. Ó. Pra andar na cidade, dá pra andar também, filho. Dá pra andar na cidade. O problema é o trânsito, né, mano. Porque ela vira bem pouquinho, mano. Quer ver? Vou parar aqui pra vocês verem. Até onde que vira o guidão dela, mano. E eu queimei esse escape bem ali. Ó. Você vira até aqui, mano. Tá ligado? Se você quiser bater a volta no quarto... Na rua aqui, ó. Você já não conseguia, tá ligado? Porque a moto não ia dar a volta no meio da rua. Porque se tu é arsapouco... É. Tá pega. Aí é buza, filho. É. Essa volta aqui é zica, mano. A moto aqui é louca, hein, mano. E o painel dela ali, ó. Parece em qual macho que tá. Tá ligado? Na neutra aparece zero. Primeira, primeira. Segunda, dois. Terceira, três. Quatro. Cinco. Seis. Vai até a sexta aqui. Passou a moto dessa aqui com sete machas? Aí é só ir pra lua. Porque pra lá pra você não vai acabar as machas nunca. Ó. Que doideira. Vou roubar a cena, mano. Essa equipe, mano. Porque é o tamanhão dela, né? Grandona também, né, tio? Não é uma moto pequena. Ó. Camaro amarelo. Camaro branco. Amarelo. Nossa senhora. Essa moto aqui, mano. Pensou na estrada com isso aqui, mano. Nossa. Vou pegar uma dessas aqui. Pra mim pra praia. Pensou? Chega na praia em meia hora. Hã? Chega na praia em meia hora, filho. Mas é o seguinte, mano. Vou voltar ali na loja. Quero mostrar mais um pouquinho dela pra vocês, tá ligado? Mostrar mais um pouquinho. Porque não é todo dia que a gente pega uma Rayabusa pra poder andar, né, mano? E pra mostrar aqui pra vocês, né, mano? Nunca andei numa Rayabusa antes. Primeira vez. E, mano, achei bem legal a moto, mano. Eu achava que era a moto mais pesada, mais ruim de andar, tá ligado? Mas não é não, mano. A moto é boa, mano. A moto é boa. Essa moto aqui, ela é zica, mano. Ó. É, meu Deus do céu. Loucura, hein, pai? Loucura. Tá igual eu falei pra vocês, mano. Ó, alguns detalhezinhos dela aqui. O farol, mano, ele é bem desse Nike aqui mesmo. Eu acredito por questão de aerodinâmica. Tem até uma entrada de ar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver a entradinha de ar ali, tá ligado? Escape. Ó, escape passa bem perto do pé. Eu acabei queimando a perna aqui, ó. Desse lado, mano. Desse lado é que eu queimei, mano. Releio aqui, ó. E ali, ó. Já tá começando a ficar vermelho. Realmente pode ser a próxima moto aqui do canal. Porque, mano, eu curti demais. E eu não achei que eu ia achar tão legal assim a Rayabusa. Eu achei que ele ia ser muito mais pesadona e ela não é tanto igual parece. Ela é pesada, porém, não é tanto assim. Deixa nos comentários aí o que vocês acham, a opinião de vocês, tá ligado? É importantíssimo pra mim. É um mundial. Então, vou estar lendo os comentários aí de vocês. Vou estar de olho. E por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau.